É o certo os caras tem que se cuidar Na realidade a gente quer fazer um rateio Nossa Mas tem que ter sempre um contra O que é ajudar? O que é ajudar? O que é a carteira que é achar um centavo é seu Essa Essa foda Olha o japa Ele vem atrapalhar Não Pode atrapalhar Não, não Eu vou matar o Ahn Então você é de matar o O que é isso? Oi Eu ia falar cuidado Cuidado Que importante Que importante Que importante Que importante Goto angeja Um Hãn Acho que Ai Tão Excitiam O que é isso? Vamos lá, vamos lá, bora, 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 hein? Olha só! Ai, caralho! Minha bomba picou e é muito fofinho! Uh, já parece que eu vou vir essa! Não, agora ela não vai funcionar e morrer! Eu peguei a bomba, chutei e ela picou! Ué, eu tô de sessão, mano! É que você tá desanimado, você não quer... Você não quer, a gente para! A gente para! A gente para e... Sei lá! Joga sem gravar! Não, pra dizer que é bom! É, vai ser ótimo! Pra quem tá vendo esse vídeo! Tchau, bombinha! Quase mesmo que eu ganhasse! Tchau, bombinha! Tchau, bombinha! Tchau, bombinha! Olha o Japa, meu! Mano, o Japa... Caricazo, cara! Ele só para quando tem nova bomba, que aí estoura antes de explorar a bomba! Ah, porra! Ai, já é! 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 Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! E aí Esse trem já começou a batalhar! Se eu saber que tem gente que tem gente desafiar a gente, eu nunca vou jogar com ninguém! Vou jogar contra ninguém, porque eu sou ruim! Muito ruim! Bom dia! Tomi! A gente tem aüyor da praia! Todo ombolo de��. Ó o cão! Ai. Ai. Vai! Tomi! Sim! Merda! Hesterinha do caramba! O que? Hesterinha! Hesterinha! Arfe Maria! Oxi! Ah! Ô cacete! Vai tomando... Candesteira! Consisteira! Uma assassina! Uma assassina! Uma coisa! E tem um louco que quer jogar contra a gente! Cacete! Se o cara morre sozinho... Vai jogar contra alguém! Ah! Ah! Era eu merda! Não se mata malazinha nenhuma! Parei, puta! Agora estourei! 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 Matei o Azuzinho! Ah, agora eu! Que merda! Tá louco! De novo, a minha bomba ficou! Arrugança! Ai, ai! Ai, merda! Ai, merda! Ai, merda! Eu fiquei olhando pra ver o que tinha acontecido ali. Foi também, né? Ai, merda! Mamma mia! Ai, merda! Ai, merda! Tá difícil hoje, hein? Tá, tá! Hoje tá lá no hard! Tá no hard! Nossa, merda! Nossa, merda! Nossa, merda! Não sei o que foi isso! Provavelmente você com medo! Boa! É! É a coisa que eu não vou usar! Ai! Hehe! Opa, opa! Alguém morreu! Não vai de peito com ele, mano. Bate de frente. O cara é o Humberman. Puta, o cara morreu ali já? Acho que vou configurar para jogar uma volta. De novo. Mais uma volta. Heaaaaayy Heeeeehh Batalha ta quente ali Vamos ver se acontece mais disso Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz ao canto E se acontece alguma coisa emocionante Novo Tá ficandoシ no volto E aí, olha aí. Comemou a gente, pessoal. Se comemora, é isso aí. Ele salvou. Isso. Peraí, peraí, peraí. Ai meu Deus. Mais foguinho, isso é um perigo. Falei. Se matou alguém com um potinho. Falei que isso é um perigo. Pô, vem agora, sonho. Agora cês tem que sair porque cês tem que sair ligado. O cara se suicidou ali. Que mundo? Que mundo não. É a diferença dele querer te dar uma chance. Vem aí, Player 2. Ah, foi velho. Tem que ser assim, tem que funcionar assim. A gente tenta ajudar, mas... Por causa do que ajuda, velho. É, é, cara.